Essa aí galera, aqui é Combo Games, estou aqui com a Kakika Espera aí, que eu tava bebendo, aí eu me engasguei Essa aí galera, como que eu falei mesmo? Faz só a intro Pode agora Pode Essa aí galera, aqui é Combo Games, estou aqui com a Kakika Eu Estou aqui também com o Armando Fala galera, o que você fala é o Arflet Estamos aqui para gravar um minigame Qual vai ser o minigame de hoje? Super Smash Modes Então beleza, a gente vai aqui entrar numa sala direitinho E quando a gente tiver para começar eu volto, valeu? Braço Então pessoal, já chegamos aqui, peguei o esqueleto Na verdade é só o que eu tenho, ainda não pude comprar o outro Peguei o inter-esqueleto Beleza, vocês são OP, vocês já tem muito tempo de jogo nesse minigame Eu sou iniciante aí, muito nudo ainda Então pessoal, vocês vão ter aqui a visão da Kakika gravando Eu também estou gravando e só devo colocar então algumas coisas que foram interessantes da minha visão E como eu ainda não sei jogar esse game direito ainda e também não sou bom em PVP Vou deixar na visão dela que com certeza vai ser mais interessante Eu vou te poupar dessa vez Eu vou te poupar dessa vez Meu Deus Meu Deus, que lag Uh, sobrevivi hein O inter-esqueleto tem esse poder, tipo, você solta um clone e você pode mudar você pra ele E também solta esse poderzinho aqui que eu fiz o meu pai Eu tenho uma câmera aqui no... matei Que lag tu deixar? Matou não, ele subiu pra cima Subiu? Pra cima? Jura? Não foi pra baixo não? É Não Ah, ele tocou foguinho em mim Uh, retei ele uma vez Matei Matei Você me matou quase Eu me cortei rápido Nossa, do nada o meu espeleto bugou e ficou com a capaça de cima Oh Oi Deus Bugou agora Botinho Nossa, quase morri Não, eu morri Como o game me matou Matei Morreu, 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 morreu Boa, agora vamos PVP? Como o game me matou Um, dois, três e vai Ei, isso aqui é você ou é o Bonnie? Hum, não sei Vai fora Matei Eu matei Ah, foi Eu vou meu kill Pô, vocês viram os dois em cima de mim? Não O mais fraco e verdoso em cima de mim Tá vendo só como é que é o negócio? Não 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 Eu matei Eu lembro do detalhe de 8 FPS É escrito, print, é isso? É O detalhe de é, print, escrito, que não consegue nem olhar o chão Esperem E tem Oh meu Deus, eu guitei ela Eu quitei ela uma vez. Uns 8, 10 de FPS só porque tá renderizando um vídeo enquanto a gente tá jogando. Mas daqui a pouco a gente vai gravar um vídeo com ele com 30 FPS, né? Que você grava uns 60. Ah, é de dois aí. Os dois negão brigando aí. Ai, cadê você, Kakika? Aqui. Essa colher não dá. Tô com pouca vida, hein? Vai, vai, pôr aqui. Ah, morri. Morriu. É... O que chegou da... Mas o teu cone tá vivo ainda. Não, tirei uma print do jogo sem querer. Socorro. Ah, não. Não. Uou. Um roque. Não. O carinha tava no Void. Dois a um. Kakika vai ganhar. Não sei como eu ganhei. Porque... Eu tô na renderização doido. Esse jogador vai ter festa. Quanto da PS aí, Kakika? Sei lá. É, tá 30. 60 agora. Ah, eu vou morrer. Morreu. Eu que vou morrer. Não vai não. Dois a um, hein? Dois a um, hein? Duas vida contra uma. Você é meu cara do Leic. Tem de voltar ali, né? Tá tendo tudo de lado. Eu vou morrer. Nossa, mas tem que falar que esse esqueleto aí é muito chato. Não dá pra você ver quem é o verdadeiro. Dá por causa que ele fica pegando fogo e também só anda com machado. Moleque, não deixa eu ganhar. Aí, esse mapa aí, ó. É perfeito. Eu vou acertar mesmo. Ih, ó. Tem uns lime na minha direita. Ferrou. Eu fui de lobo, tá, gente? Não tô meio tapelou, não. Eu tapelou. Mas lobo é pequeno. Bom é isso? Meu Deus, deixa eu pra mim. Agora eu mudei. Agora eu tô de esqueleto. Agora eu morri de novo. Eu tô de esqueleto. Morreu. Eu morri pra lá. Cadê? Tem dois aqui. Esse mapa dá mais reggae ainda que o outro. Acertei a fé. Acertei ele. É, joguei ele pra fora. Acertei uma pessoa. Você roubou meu kill. Acertei uma pessoa. Ah! Que é essa pessoa? Tá aqui o câmera joguinha. Eu que joguei ele pra fora. Sim, mas eu tinha dado mais tempo nele. Você merece morrer. Tá, mano. Filho da mãe. É, você? Tá, tá não. É, você não. Safado, cara. Acontei o que vai ser doido. Juntei mais um pouquinho de gema. Era pra eu dar força. Por quê? Por isso que eu morri com medo mesmo. Eu. Claro. Cuidado aqui. Amei. Vai me acertar ou... Sai! Ele tá com ovo, né? Não, amor. A mulher não tá me atacando, safado. Acertei. Corra. Priforal. Ó, o slime tá aqui só atacando. Oi! Não, 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 não. Vamos matar o slime primeiro, gente. Eu achei que era isso, mas... Pensa que a gente é time ainda. Safado, irmã. Eu não tô atacando você, sai? Eu vou atacar poderzinho em você. Uhul, uhul. É isso? Eu tô atacando o seu serpê. Enquanto vocês ficam aí, eu vou matar o slime, tá bom? Tá, vai lá. Ah, saco, olha lá. Só fábrica de ovo. Olha lá, já me aqui. Ai, morri, morri. Ah, dó. Morreu sozinho. Safado. Não, não, foi por causa do slime. Deixa que eu vou matar o slime. Matei. Agora vai para o farol. Eu morri, tá, gente? O cara tá fora já? Matou. Eu venho atrás. Oi. Você me matou e se matou. Você pode me poupar essa vida? Eu já tô morto. Pelo, deixa vocês pelo menos me envenenarem a vida de vocês, pô. Ah, fica aqui, cadê? Oh, cadê você? Meu Deus, você olhou pra mim. É que você é muito pequeno. Ela olhou pra mim. Ah, é? Ah, tá. Vai ser assim? Tudo bem. Não, pô, é só pra ficar mais justo, né? É, sei lá. Vocês estavam com três vidas, eu só com uma, pô. Meu colega. Tá ficado. Olha, já é perseguição, já. Ah, ele aqui, ó. Ai, troca. Meu mouse, meu mouse, meu mouse, meu mouse, meu mouse, meu mouse, tá bom. Nossa. Oh, dois de luz. O que você tá me documentando, hein? É que você tá me documentando mais vida. Não, então eu só tenho lag. Acho que eu ganhei o álcool, ficou mal, Caquita. É. Fui mal. Ela foi sem querer mesmo. Ai, não, ela travou de novo. Ai, ela travou. Vou ver. Eu acho. Você comeu o que, mano? Eu tô vomitando direto. Ah, não, safado. Ah, não. Me matou. Me matou. Mas ganhei um flashboot, tá bom. Dez gemas pelo flashboot. Ninguém vai mexer. Só tem eu, vivo. Vou ficar de campo. Lembra daquele papo lá, lag, sabe? Cadê essa galinha aí que tá passando mal, tá vomitando tudo? Bota ovo pela boca, tá muito horrível. Aí, rapaz. Surgi. Meu Deus. Ah, é muito pequeno, gente. Dá pra achar, não. O lobo é maneiro. Ah, não consegui acertar. Só vai demorar pra eu conseguir comprar o lobo, cara. Eu vou ter que pegar algum de 3 mil primeiro. Ai, meu mal. Eu comprei o creeper. Eu faço problema. Peraí, deixa eu desligar ele. Mas acho que o creeper é 4 também. Não, mas ele vale a pena. E até algum de 3 mil que vale a pena? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, me mata não. Peraí, ô. Meu mouse tá meio ruim. Deixa eu desligar ele. Ah, não. Tá de zoar com a minha cara, né? Meu mouse não quer, né? Não quer. Cadê os ovos? Troca a pilha dele. Cadê ele agora? Meu mouse não quer. Meu mouse tá parado. Eu não consigo... Para de rir. Meu mouse tá parando. Meu mouse tá com a capilha. Nossa, nem tem que ter que eu conseguir o te atortar ainda. Ixi. Nossa, eu morri. Agora ficou de longe também. Vai achar a galinha codona. Vai subir. Não chega lá, não. É, eu percebi. Ai, meu mouse, gente. Não consigo sentar. Vou correr. Vai subir. Ih, galinha boa, rapaz. Ai, o brevetário. Meu Deus. Aproveita agora. Ele tá bugado pra mim. Caciu, Davado. Tá difícil essa partida. Não dá, Oleg. Não deixa. Vou morrer. Não, 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 não. Que mentira, cara. Que mentira. Essa galinha é muito afim, cara. Tá com a Kika falou que ia pegar leve, né? O meu mouse, meu mouse também não pegou leve comigo, não. É, né? Bom, pessoal. Então a gente fica por aqui nesse vídeo. Né? Ficou bem legal aí. Eu acho que foi bem disputado. E a gente depois, aí, quando puder, volta com o outro. A Kika não gravou na visão dela. Vou botar o vulgo antes do meu. A Krak não gravou não, né, Krak? Caraca, olha quanto legal. É show. Meu Deus. Meu Deus. Você ganhou... Você ganhou... Você ganhou... 943 coins. Legal. É, eu vou ouir. Então, galera. Peça a quem gostou aí que deu uma curtida. Né? Pessoal que quiser ajudar, divulgar, é só compartilhar. Se alguém aí também não for inscrito e quiser se inscrever pra ajudar, eu agradeço. Tô numa partida de 5 pessoas, mas esse então fica pra próxima. Valeu. Até mais. Tchau.